Olá, a LFTV recebe hoje a visita de Coriolano Oliveira, presidente da ASELF, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a associação comercial. Seja bem-vindo à LFTV. Então, presidente, o que significa a ASELF? O que a ASELF representa? Bom dia, prazer estar aqui. A ASELF é uma instituição juridicamente constituída há oito meses e que representa a classe comercial, industrial, empresarial da cidade. Eu falo que é juridicamente reconhecida porque somos parceiros e filiados à Federação do Comércio, da Indústria, Junta Comercial, ou seja, legalmente, é a instituição que representa a cidade, a classe empresarial. É a instituição patronal, a Associação Comercial e Industrial de Lauro de Freitas, que pode e tem planos para representar a instituição. A ASELF é a única associação do município reconhecida pela FACEB, é isso? Olha bem, a nossa instituição, juridicamente, quando constituída, demos o espaço necessário e a Federação do Comércio e a Federação da Indústria nos reconhece como a ASELF, a única instituição que pode representar as empresas da nossa cidade. Então, somos a ASELF, a instituição legal para representar a classe empresarial, é quem pode falar, ouvir, discutir e representar a instituição. Então, presidente, quais foram as ações desenvolvidas pela ASELF nesses oito meses de existência? Primeiramente, depois de constituir uma diretoria, nos debruçamos sobre os indicadores econômicos da cidade. nos interessou e interessa saber quantas empresas tem na cidade a geração de negócios nos vários segmentos. E, para isso, tivemos com o SEBRAE e nas federações. Envolvemos outros parceiros e estamos fazendo um café de negócio nas comunidades, onde convidamos pequenos grupos de empresários nos vários segmentos, em Tinga, Areia Branca, Cagi, Centro de Lauro de Freitas, nos 19 bairros, ouvindo as demandas e as expectativas. Para, a partir daí, a gente elaborar um plano de trabalho. O comerciante e empresário do município que tem interesse em se filiar à associação, o que ele deve fazer? O primeiro passo é procurar a associação comercial. E ficamos num ponto privilegiado, que fica instalado ao lado da Caixa Econômica, é um centro empresarial, um único que fica entre o G. Barbosa e a Caixa Econômica, ficamos no térreo, tem uma placa indicativa da Associação Comercial, apareça, venha conversar conosco, traga suas demandas e expectativas, a gente faz uma agenda. Então, presidente, a CELF está de portas abertas para os empresários que têm interesse em se filiar à associação. Inclusive, nesta quarta-feira, dia 30, vocês têm um encontro com os filiados, não é isso? Exatamente, tem um encontro, que é um encontro mensal às 19 horas, lá no centro empresarial. E a pauta é falarmos sobre o perfil empresarial da cidade e outros temas. É uma roda de bate-papo com os empresários, onde não se tem uma agenda fechada. Vamos conversar sobre o que é prioridade, o que incomoda, o que interessa a gente falar nesse momento da cidade. Agradeço a presença do senhor aqui e você, empresário e comerciante que tem interesse, a CELF encontra-se disponível para vocês. Música Música Música